A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina às entidades desportivas empregadoras a assistência psicológica continuada aos atletas profissionais. O texto aprovado é um substitutivo da relatora, a deputada Celina Leão, que ampliou a ideia original apresentada pelo ex-senador Marcelo Crivella. Agora, o Comitê Olímpico Brasileiro, assim como o Comitê Paraolímpico Brasileiro, precisam garantir assistência psicológica aos atletas desde a preparação até depois da realização das competições. Da mesma forma, as entidades que convocarem atletas terão que assegurar a assistência psicológica individual e para as equipes durante o período da convocação, sendo este um detalhe legislativo que altera a lei Pelé. O atleta, quando ele vai participar de uma competição, ele fica num nível de estresse altíssimo. A vitória é uma luta no esporte, você ganha e perde. E, às vezes, alguns atletas que perdem, depois de anos de dedicação e de treino, podem vir a ter depressões e ter vários outros aspectos nesse sentido. Então, esse apoio, esse suporte, ele precisa de acontecer. Porque você, o atleta, ele é cobrado o tempo todo, ele é cobrado em 100% da sua capacidade técnica. Então, às vezes, com 100% da sua capacidade técnica e da sua força física, ele não consegue atingir o objetivo. Isso causa a ele um nível de estresse muito grande. Isso precisa de ser acompanhado e dado um suporte a esses atletas que são profissionais e que precisam de ser acompanhados. Esse é o foco principal do projeto, porque a questão de você estar na competição é um momento. E, principalmente, o pós-competição, que é a preocupação principal do projeto. É obrigar que se dê uma assistência após as competições, durante as competições e após as competições, para que a gente possa dar um ambiente mais de controle, mas muito mais de aconchego e de atendimento e acolhimento a esses atletas.